E aí galerinha sejam todos bem-vindos e vamos atualizar a agenda de lives de hoje Hoje é sexta-feira de live então vamos conferir as principais lives de hoje Sexta-feira dia 16 do 4 Se faltou alguma live comenta aí, já deixa aí nos comentários E também não esqueça de me seguir aí no Instagram que tá passando aí na tela Segue lá no Instagram, vamos conferir agora as lives de hoje sem mais enrolação, confira E às 17 horas você vai curtir uma super live, a live rolê da 98 Oeste FM Com a participação de Luan Antem para você curtir às 17 horas no YouTube e nas outras plataformas Confira a próxima Às 19 horas você vai curtir a live do Em Casa com Sesc com Maria Luisa Jobim para você curtir às 19 horas Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje Escreva nos comentários Confira a próxima E às 19 horas você vai curtir a live com o DJ Márcio Fernandes Às 19 horas a live do DJ e você não vai perder Vamos conferir a próxima live para hoje sexta-feira Confira a próxima Ainda você vai curtir uma super live às 20 horas com Ed Uni e Oliveira Com blocos de forró das antigas e muito mais Você não vai perder a live do Ed Uni que dará início às 20 horas no YouTube Vamos conferir a próxima live de hoje, comenta aí qual é a sua melhor live Ainda você vai curtir uma super live solidária A live solidária Cristian Redentor para você curtir Eu quero doar, se você quer doar, euquerodoar.com.br A live com Jorge Aragão e também Xande de Pilares e Tereza Cristina que dará início às 20 horas no YouTube E você não vai perder Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição E vamos conferir a próxima live para hoje sexta-feira Ainda você vai curtir uma super live com Tiaguinho Tiaguinho às 19 horas no Dia Mundial da Voz Para você curtir nesta sexta-feira com Tiaguinho E também a participação de Peter para você curtir às 20 horas Confira a próxima Ainda você vai curtir em Casa com Leão A live do Alexandre Leão que dará início às 21 horas no YouTube E também no Instagram do Alexandre Leão Essas são as lives de hoje Acha que faltou alguma live? Comenta aí Deixa aí nos comentários com o nome do artista Que é pra todo mundo ficar sabendo Não esquece de passar no Instagram Me segue lá no Instagram Juninho Divulgações Oficial Sejam muito bem-vindos Comenta aí Deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal Sejam muito bem-vindos E fica o resumo das lives dos próximos dias E fica o resumo das vezes Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh For another time 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 E aí